Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez o documentário em 2018, né, que você começou ele. O que você acha agora da popularidade do Bolsonaro? Ela continua a mesma ou diminuiu? Olha, eu acho que diminuiu, mas o fato é que essa demonstração de 7 de setembro mostra que ele ainda tem muita força, né? Então, é, e de alguma forma as coisas estão se encaminhando para ficarem parecidas com o que aconteceu em 2018. Porque, observa, o que é que fez Bolsonaro ganhar em 2018? É que Bolsonaro chega e fala coisas objetivas, coisas práticas. Por exemplo, ele diz que se o ladrão sai armado para assaltar alguém, ele tem que ser morto. Isso é uma coisa prática. Aí vem a esquerda e diz, olha, nós queremos acabar com a desigualdade social através de políticas públicas que levam a blá, 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 blá. Então, é um grau de abstração tão grande que as pessoas não entendem. Isso aconteceu com a primeira eleição de Trump, né? Também ele dizia, eu quero construir um muro. E aí as pessoas não vão passar porque vai ter um muro. Que eles chamam de populista, né? É o cara que dá solução simples para problemas complicados. Sim, e eu concordo com a ideia de populismo. Agora, 2022 tem alguns fatores que, primeiro que a Lula é evidentemente muito mais popular do que o poste dele, né? Mas, além disso, as redes estão se fechando para a ascensão da direita. Porque elas viram, as redes eram muito mais neutras naquela época e foram ficando, despertando o desejo de intervir. Basta dizer que o Twitter de Donald Trump foi cancelado no meio, ainda na gestão dele como presidente dos Estados Unidos. Então, é uma coisa seríssima. E tem gente, muita gente defendendo que se cancele a conta de Bolsonaro.